Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da ressuridão Esse é quem tu és